Bamba, flat, prometem comida, mas só nos dão porrada Já basta, catrô, iconoclasta, buiaca Proibido viriço, bando luda A bala perfura a carne, dói, 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 dói Dói, corrói, moi Patrô, esse gato anos vê tipo peixinhos e eles são anzóis Tão a brincar connosco, mamãe, tão a brincar connosco, mamãe No ocidente vivemos da exploração, depois mandamos uma fração Em formato do ação, ai que bonitação para gentes vivendo na indigência Mas isso é só expiação, do peso na nossa consciência É para ser um bom cristão que bate, mata e viola a neta Mas conquista o seu perdão, tão logo se confessa O mundo está às avessas, e nós com as nossas pressas Na maratona eterna para pôr a vento em Ana Merda A carroça enfrenta os bois, só crescemos já após lados Não venhas lamentar depois Tem segurança e dos assaltos, eu não quero ouvir sermões Os corruptos africanos Mas para o tango há sempre dois, quem foi que transferiu o taco? Sempre nos prometem comida, mas só nos dão burrada Ai, nosso estômago até já grita, mas eles têm babas Que cospem balas e a bala dói A bala dói, a bala dói Esperança ficou mortilada A bala dói, a bala dói Eu sei porque o mundo ainda já foi Não aguardei por uma crise financeira Decretei tolerância a zero no tempo da tricheira A mim Não foi a Líbia que inspirou Só consequência viva desse teu executivo Revoltado eu sou, renda baixa, bro Orfã de um pai vivo, zero de incentivo Lei magna, artigo 40 Quem te mandou, procuraste, agora aguenta Quando eu nasci, cambia-se contra a pobreza Herdamos todos, menos a princesa Vais da beleza, férias, maripedas Serturas e brazucas, mandou ver as chineses Viste eu sou fantoche, mesmo sem pão na mesa Vidas vive o partido, não tens água pra beber Eu galho vivo a subir, com a luz de vela te ser Democracia do discurso sem debate Sigos de papel, sem tem medo do luat A lei proibre tortura, mas outra bomba castiga Primeiro te prende, depois investiga Quem reclama, leva chumbo da barriga Sempre nos prometem comida, mas só nos dão porrada Ai, nosso estômago até já grita Mas eles têm babas, que cospem balas E a bala dói A bala dói A palavra está embora minada A esperança ficou mortilada A bala dói, a bala dói Eu sei porque o mundo em que já foi A bala dói, a bala dói A bala dói, a bala dói Eu sei porque o mundo em que já foi Moe Gang Music